Claro! Óbvio, quero ter mais um filho sim! Eu não imaginava fora de uma TV, porque quando eu pedi demissão da TV eu tinha 9 anos de televisão. Eu estava com a ideia inicial de montar um negócio próprio, onde eu pudesse conciliar e ter meus horários. A hora que eu quiser ficar com meu filho, eu poder ficar sem ter que negociar com ninguém. E aí foi quando Nina me chamou para ser sócia nela, num novo projeto, uma continuidade do blog dela de noiva, já que ela estava grávida e na época caiu, tinha 6 meses de vida. E aí eu topei. Hoje eu conciliio minha vida realmente com os dois blogs. Que termina que hoje eu até trabalho mais do que eu trabalhava na TV, só que eu tenho a possibilidade de montar meu horário, eu faço minha agenda, entendeu? Quando eu preciso da assistência ao meu filho, eu paro tudo. Quando ele fica doente, sou eu que cuido dele. Então mexeu muito também com a minha ansiedade de fazer outras coisas, de abrir o leque de possibilidades e ver que o que eu tinha escolhido inicialmente não era a única coisa que eu poderia fazer bem. E aí eu me descubro muito, porque inclusive eu estou fazendo outro curso superior por conta da maternidade. Quando eu comecei a introdução alimentar de Caio, aos 6 meses, eu resolvi me dedicar muito a isso. Aí me encantei com essa área de nutrição. E eu já fazia acompanhamento nutricional antes de engravidar. E já era muito fã dessa coisa de nutrição, de alimentação saudável. Eu acordei assim, eu fiz Bruno, eu tive um sonho muito real, pô. Eu estava atendendo a criança dentro de um consultório e as mães falando da alimentação e era cheio de fruta. Aí ele fez assim, rapaz, é tua cara, pô. Eu fiz, é, eu vou fazer então. Aí entrei, cheguei de viagem, fui na faculdade, entrei como passadora de diploma. Na outra semana eu já comecei a cursar. Eu nunca imaginei fazer área de saúde. E agora eu estou fazendo área de saúde tudo por conta de Caio. Assim, da maternidade, né? Que abriu minha cabeça, abriu as possibilidades. E hoje realmente eu vou tentar aliar sempre o jornalismo com a nutrição. Eu estou super feliz com as minhas decisões depois que eu virei mãe. Muito mais do que antes. Eu sei que antes foi ponte, né? Pra chegar a isso. Mas eu acho que a minha vida de mãe, a maternidade trouxe muitas alegrias, assim. Muitos desesperos também. Mas muitas alegrias em ter aberto minha cabeça. Com o passar do tempo as pessoas foram entendidas. Rapaz, foi a melhor coisa que você fez. Porque realmente você poder criar seu filho não tem preço. Ser mãe é assim, você se superar a cada dia. É você imaginar que você não é capaz. E você depois ver que você é capaz daquilo e muito mais. Se descobrir a cada dia e se surpreender com você mesma. E você depois ver que você é capaz daquilo 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 que você é capaz daquilo